No Vale do Aço, dois homens foram presos no bairro Limoeiro por tráfico de drogas. Aí, ó, tudo que está sobre a mesa, ó. Aquilo é um caderno, né, Bebeano? É um caderno, ó lá. A dupla foi monitorada pela polícia que apreendeu, né, o caderno de anotações com o que a polícia chamou de contabilidade do comércio de entorbecentes, a que fazem. Declara imposto de renda também não, né? Ah, não declara não, é. O Marcos Lessa tem detalhes. Marcos, Marcos, que conversa é essa? Bom, Nico, a polícia militar fazia o patrulhamento de rotina pelo bairro Limoeiro, mais precisamente ali na rua Morangos, quando deparou com uma dupla em atitude suspeita. Trata-se de um jovem de 23 anos e o outro de 24. Assim que eles avistaram, né, a polícia militar, eles tentaram fugir, mas a PM conseguiu abordá-los. Com eles, foi encontrado 13 papelotes de cocaína, uma porção da mesma droga, balança de precisão e esse caderno que você disse, um caderno de anotações relacionados aí ao tráfico de drogas. Todo esse material foi apreendido, levado para a delegacia e essa dupla, né, esse jovem de 23 e o outro de 24 foram conduzidos para a delegacia no centro de Patinga. Eu volto com você.